Falso e ganancioso. Ganancioso, Bárbara. Acreditam no amor da Bárbara pelo Miguel? Não. Ai, eu acredito! Não é que não acredito. Não é que não acredito. Eu acho que é mais... Eu acho que não existe amor. É carinho, eles gostam. Mas a Bárbara envolve-se com o Miguel porque sabe que ele cá fora é muito forte. No início sim. Se cá fora tão forte que fosse o Bernardo ou o Diogo, a Bárbara iria para o Diogo por jogo? Para o Diogo não, para o homem é casado. Sim, mas é um exemplo. Mas também não quer dizer nada. Eu acho que a Bárbara está a juntar o útil ao agradável. Eu acho que no início era jogo, agora acho que já é mesmo alguma química que eles têm os dois. Eles acham que agora já gostam realmente um do outro. Não há amor, mas eu acredito que gostem um do outro. Amor sim, desce ele. Há uma tensãozinha, não é? Sim, mas aquilo vai andando bem. Vai andando e bem. Mas também te vou dizer uma coisa, eu adorei a Bárbara ontem. Quando se viram para o Miguel, não sei. Eu acho que não. O quê? A Bárbara ontem? Ainda não. Fizeram ontem um beijo. Ah, já deram vários. Eles já se tocaram entre o lado. Acho que fazem lindamente se ela tivesse a fazer o mesmo. Olha, eu adorei a Bárbara. A Bárbara não é nenhuma tonta. Quando virou-se para o Miguel e disse, oh querido, é assim, tu não queres, mas é assim que vai ser. Que ele reclamou dos óculos, deste t-shirt, dela falar, dela comparar. Adorei a Bárbara. Aí ele perdeu 20 pontos e ela ganhou 200. Exatamente. Eu gosto da Bárbara. Fala-se no Bernardo. Então, filha, o que sobra, querida? Foram perguntar? Sim. Bem, afinal, falso no Bernardo. Mas o falso é muito feio. É, não é que seja falso, mas lá está, dentro dos possíveis... Até o seu namorado vai-lhe pôr falso. Eu vou ser a maior está a seguir. Passamos a bola, Diana. Hora, Diana. Eu vou justificar. Não é que o Bernardo seja falso de todo, mas houve uma situação, eu acho que foi com o Ruben Boa Nova, por causa de uma nomeação, em que ele tinha dito ao Ruben que não o iria nomear enquanto assim fosse possível e acabou por o nomear. Mas não é jogo. É jogo, mas pronto, dentro dos possíveis adjetivos que temos... Você tem a noção, vou só dizer como amigo, que a partir deste momento há muito poucas probabilidades de passarem uma noite no hotel. A culpa foi delas. Não, não, a culpa foi delas. É que eu disse, futuro eixo. Era futuro, mas é verdade. Não importa isto. Vocês quando saem da casa... Não sei se vocês todas estiveram. A Diana talvez tenha aqui. Há aquelas VTs de confronto. Pessoas que dizem coisas. Vocês têm que responder. Corta isso quando eu já vi. Diana, por favor, se poderes copiar... Não, 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 não. Falso aqui. Não, não, não. Usarmos essa imagem na VT. Vai, vai, vai. Espera, fala. Mas temos que perguntar. Primeiro temos que perguntar, Maria. Temos que perguntar primeiro. Pede desculpa à sogra. Só a desculpa, por favor. Primeiro temos que perguntar. Diana, a palavra falso atribuis... A quem? Ao Bernardo Ribeiro. Põe. Já não vou comer bifana. Está validada a resposta. Quando o Bernardo for expulso, teremos então o seu contraponto. É esta escolha da Diana, que era muitíssimo próxima dele dentro da casa do Big Brother. E agora escolhe este adjetivo. Ficaremos a saber porquê. E acabou assim um romance que não começou. E usamos todos. Por causa da Maria Bolteja. Tudo é. Tudo is was bom a buberar.